Faltam apenas 5 meses, mas antes de adentrarmos a esse tema, já estão abertas as inscrições para a próxima turma de Mentoria para Advogados, que terá início no dia 20 de setembro. Então, acesse o site www.robertbezerra.com.br Mentoria, inscreva-se nesse grande treinamento que já alavancou a carreira de dezenas de advogados em todos os estados do nosso país. E agora, antes de soltar a vinheta, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e fique comigo, porque esse vídeo está valendo muito a pena. Faltam apenas 5 meses para poder encerrar o ano e parece aqui que a sua vida não saiu do lugar. Parece que você começou mais um ano em 2018, eu sei como é que foi na virada do ano. Na virada do ano, 2017, 2018, não, porque 2018, ano novo, vida nova, mas eis que eu vou conquistar, eis que em 2018 tudo se fará novo, porque eu vou pular sete ondas, porque eu vou comer lentilha, porque eu vou usar a cueca amarela e vai dar tudo certo. Será que as suas crendices deram realmente certo? Será que elas trouxeram para você o resultado tão esperado, tão sonhado? Com certeza, se você não fez um planejamento do seu ano de 2018, a sua vida parece que não saiu do lugar. Por que parece que não saiu do lugar? Porque, primeiro, para você poder contabilizar e saber se você conseguiu alcançar os resultados, alcançar determinados resultados que você projetou no final de 2017 e no início de 2018, peraí, você tem que ter isso aqui em mãos. Por quê? Porque senão a vida vai passando, a coisa vai acontecendo e você não tem um parâmetro, você não tem uma base, você não tem um relatório para você voltar e falar, opa, curso de inglês, comecei, após de graduação, mestrado, ok, vídeo para o canal do YouTube, ah, está aqui, contratar o Jader, opa, está aqui. É, eu consegui bater essa vinheta, olha só, olha só, estou com o Jader aqui, um dia o Jader vai aparecer aqui para vocês ainda cantando a vinheta. Essa é uma meta minha do ano de 2018, eu quero que ele apareça aqui cantando a vinheta. Ele canta tão bonitinho, ele fica atrás da câmera cantando a vinheta, você precisa ver que coisa fofa, que coisa linda. Mas enfim, então quando você faz um planejamento, quando você tem ali as suas metas, você sabe onde você quer chegar, quando você alcança essas metas, você vai ticando, então você sabe se você conseguiu se desenvolver, se você conseguiu caminhar no ano de 2018 ou não. E mais um ponto importante, porque é legal você sempre fazer a sua meta. Ah, professor, mas eu não fiz as minhas metas no final de 2017, no início de 2018, até agora eu não fiz, dá tempo de fazer. Você pega, para hoje, uma hora, duas horas do seu dia e faça o planejamento para esses próximos menos, na verdade nós temos menos de cinco meses, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu estou gravando esse vídeo agora no dia 20 de agosto, então nós temos quatro meses e dez dias. Professor, dá para fazer alguma coisa em quatro meses e dez dias? É óbvio que dá. Dá para você passar no exame de ordem, dá para você começar a colocar as primeiras bases na preparação de um concurso público, dá para você começar na advocacia, dá para você engravidar e daqui a pouco já está com quatro meses de grávida. Olha só que legal. Dá para você fazer muita coisa. Dá para fazer o quê, Jardim, em quatro meses? É muita coisa. Muita coisa. Que excelente resposta, dá para fazer muita coisa. Então, quatro meses e dez dias, dá para você fazer muita coisa. Dá para você sair do estágio que você está hoje e começar a se desenvolver, começar a conquistar novos resultados. Então, veja, se você errou no teu passado, se você errou nesse início de um ano, se você chegou agora mais da metade do ano e parece que você não saiu do lugar e de fato você não saiu do lugar, meu amigo, águas passadas. Esquece tudo que passou, deixa lá para trás. Ah, não, mas deixa agora para quando começar 2019. Para que você vai esperar começar 2019? É muito melhor você já entrar no ano de 2019 com novos resultados que você conseguiu conquistar em 2018 do que chegar lá zerado. Senão vai ser igual a dieta que você vai começar na segunda-feira. Vai chegar novamente ali em 2019, vai pular sete ondas, vai comer lentilha. Não, porque agora tudo vai se fazer novo. Mas aí vai entrar em 2019 e você não fez as suas metas, você não se planejou e você não construiu mais nada. E assim vai 2020, 2021, 2022, 2030, 2040, 2050. Daqui a pouco você morre e você não construiu nada na sua vida. Por quê? Porque você nunca se planejou. Então, para você não ficar na vibe ali do Zeca, pagodinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pelo contrário, é você que deve programar a sua vida. É você que deve programar as suas metas, saber onde você quer chegar. Quando você traça o seu plano de metas, olha só, eu tenho tais metas. Se eu tenho essas metas, o que eu preciso fazer dia após dia para poder alcançar esses resultados? Onde que eu preciso me desenvolver para poder alcançar essas minhas metas? Então, quando você tem fixo as metas, você começa a traçar os planos, as estratégias para que você consiga alcançar as suas metas e ver se elas são factíveis ou não. Não adianta nada. Hoje você não tem carro, hoje você não tem carteira. O que você quer fazer até o final de 2018? Eu quero comprar uma Ferrari. Mas espera aí, você nem carteira tem? Você não tem um fusquinha? Você tem condições de pagar o IPVA de uma Ferrari? Você ganha o suficiente para poder comprar uma Ferrari? Então, essa não é uma meta factível. Metas têm que ser factíveis. Agora, por exemplo, comprar um carro para você de 20 mil reais é uma meta factível? Então, coloca ali uma meta factível. Para você conseguir comprar um carro de 20 mil reais, o que você precisa fazer nos próximos 4 meses? Ah, eu preciso economizar tantos mil reais por mês. Eu preciso sacar o valor que eu tenho na poupança. Eu preciso trabalhar, ganhar mais tantos mil reais e parcelar o restante para poder conseguir comprar o carro. Legal, é um plano. Ah, quero começar uma faculdade, uma nova faculdade, uma nova graduação. O que você tem que ponderar? Ah, já passou a inscrição do Enem, se você deseja uma faculdade pública? Ah, já passou. Então, não tem como. Para as inscrições ainda vai rolar vestibular? Você se preparou para esse ano? É o quê? Você quer sair do direito e fazer uma faculdade de medicina? Dá tempo de se preparar para agora, para você fazer um vestibular para medicina? Não dá. Não dá mais tempo, porque está no final do ano. Então, começa já a fazer o planejamento para o ano que vem. Mas começa nesse momento a colocar as primeiras bases para que você consiga conquistar esses resultados. Então, estabeleça metas factíveis. Após estabelecer as metas, pé no chão. E quando eu falo de estabelecer as metas, não precisa colocar. Ah, eu vou colocar aqui 100 metas. Peraí, você não conseguiu realizar nenhuma nesse ano. Então, coloca ali 4, 5, 6, 7, 10, 20 metas. Aquilo que você considera que são factíveis para você conseguir alcançar até o dia 31 de dezembro de 2018. Estabelecendo as metas. Adote as ferramentas. Adote as estratégias corretas para que você consiga alcançar esses objetivos. Então, meus amigos, faltam 5 meses. Faltam 5 meses. Para de olhar para trás. Para de ficar resmungando. Para de ficar chorando. Não sei, mas eu não fiz nada até agora. Você não fez nada até agora. A responsabilidade sua é o problema seu. O que você vai construir agora nos próximos 4 meses e 10 dias, também é responsabilidade sua. Também é problema seu. Se você vai colher coisas boas, bacana, parabéns. Está tudo bem, está tudo certo. Você foi merecedor de conseguir colher tantas coisas boas. Se você continuar colhendo coisas ruins, se você continuar com seus vícios, com a sua procrastinação, com a sua falta de resultado, parabéns. Também mérito seu, resultado seu, você fez por merecer. Então, meus amigos, o seu destino está na sua mão. Bater ou não as metas também está nas suas mãos. Adote as ferramentas necessárias, adote as ferramentas necessárias, estratégicas. E também tenha muito claro na sua mente quais são as metas que você deseja alcançar, para depois você poder comemorar de fato lá na virada do ano e já estabelecer um plano de metas novo para o ano de 2019. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. E também siga-me através das redes sociais, no Instagram, Robert Bezerra, ou através do Facebook, Prof. Robert Bezerra. Vamos seguir juntos.